A Palavra de Deus nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Páscoa fala de amor, Páscoa fala de salvação, Páscoa simboliza que um cordeiro foi morto, para que o juízo de Deus, a punição de Deus, não viesse sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas caísse somente sobre Jesus, para que eu e você pudéssemos viver em paz, em alegria, em plena, em plena alegria. Eu quero fazer um apelo, eu quero fazer um convite, talvez você esteja no nosso meio pela primeira vez, segunda vez, não sei, mas o convite é o seguinte, você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu não estou falando de uma igreja, não estou falando de uma religião, não. Eu estou falando da necessidade que eu e você, todos nós, por sermos pecadores, precisamos, nós precisamos de um Salvador. Nós necessitamos de um Salvador, e Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Resgatador. E em Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados, e em Jesus, nós temos a certeza da vida eterna, da salvação eterna. Em Cristo Jesus, nele, e somente nele. E aí então nós alcançamos paz, alegria, felicidade, nós temos a provisão de Deus, o cuidado de Deus, através de Cristo Jesus. Você quer ter certeza da salvação? Você quer ter a certeza de que quando partir dessa terra, você vai habitar na presença de Deus para todo o sempre? Se essa é a sua escolha, se esse é o seu pedido, se essa é a sua busca, entregue a sua vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Se você quer entregar o seu coração, a sua vida a Ele, se você quer permitir que Ele te salva, que Ele te dê paz, alegria, felicidade. Aí é onde você está, com toda a liberdade, com toda a liberdade, em nome de Jesus, eu convido você a fazer um gesto, levantando uma das mãos, dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero a salvação, eu quero o perdão dos meus pecados. Aí é onde você está, com toda a liberdade, levante uma das mãos, aqui no meio, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão, ali atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, graças a Deus, pode abaixar a sua mão, aqui nesse lado, Deus abençoe, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. Ao levantar a sua mão, você demonstra a sua decisão, a sua escolha, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não sofra mais, não viva mais debaixo de tristeza, de culpa, de condenação, de pesar, não. Venha para Jesus, Ele nos alivia, Ele nos salva, Ele nos liberta. Se você ainda não levantou a mão, o moço, o moço, o homem, a mulher, se você ainda não levantou a mão, faça isso agora, em nome de Jesus, dizendo, eu quero a salvação, eu quero Jesus, eu quero o perdão dos meus pecados. Aqui na frente, Deus abençoe, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, mais alguém, mais alguém, aproveite esta oportunidade. Você não está aqui por acaso, ali atrás, amém, glória a Deus, glória a Deus, pode abaixar a sua mão, graças a Deus. Você não está aqui por acaso, você veio para ter um encontro com Jesus, com a salvação, com a vida eterna. Se você ainda não levantou a mão, faça isso agora, com toda liberdade, não precisa ficar constrangido, não precisa ficar acanhado, não. Esta é a sua hora, este é o seu momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero pedir uma gentileza, todos vocês que levantaram as suas mãos, vocês poderiam me fazer um favor, vir aqui a frente, saia do seu lugar, venha até aqui a frente, nós queremos orar abençoando a sua vida, é isso que vamos fazer, orar abençoando. Se você está com alguém da igreja, essa pessoa acompanha você até aqui a frente, para você não vir sozinha, ela vem com você, pode vir, isso, vem aqui a frente. Nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, pode vir, pode vir, pode vir aqui a frente, graças a Deus. Eu quero falar para você, que nos acompanha pela internet, que nos assiste pela internet. Nesta hora, você poderá fazer a sua oração, juntamente conosco, entregando a sua vida a Jesus, tendo o perdão dos seus pecados, tendo a vida eterna, assegurada a você. Enquanto esses queridos estão vindo aqui a frente, eu quero estender esse convite para você, que já frequentou uma igreja. Por uma ou outra razão, você parou, você desistiu, mas hoje, você quer reconciliar-se com Deus. Vem aqui a frente, você quer voltar para os braços do nosso Pai Celestial, vem aqui a frente, essa é a sua hora, esse é o seu momento, esse é o seu dia, de reconciliar-se com Deus. Você quer voltar para os braços do Pai, vem aqui a frente nesta hora, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero dizer para vocês que vieram aqui, que nós estamos felizes com essa sua escolha, com essa sua decisão. Mas muito mais feliz do que nós, está o próprio Senhor Jesus, está o próprio Deus. Porque hoje você está dizendo, Deus, eu escolho dar a minha vida a Ti, eu escolho viver a sua vida, eu escolho receber o perdão dos meus pecados, eu escolho viver para Ti, Jesus. A Bíblia Sagrada diz, não sou eu, mas a Bíblia diz, que nesse instante, todos os seus pecados serão perdurados, todos, todos. A Bíblia diz que você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais passado que te condene. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós vamos orar, eu vou dizer uma palavra, eu vou dizer uma frase, eu gostaria que você repetisse em voz alta. Faça das minhas palavras, as tuas palavras, coloque o seu pensamento em Deus, e juntamente com toda a igreja, como gesto de amor, de carinho e de apoio. Com toda a igreja, nesta hora, nós vamos fazer esta oração, e Deus vai ouvir, Ele vai ouvir a nossa oração. Então, se você sentir liberdade, se você quiser, feche os seus olhos, e em voz alta diga assim, Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus, eu sei que sou pecador, que não mereço, que não mereço, o seu amor, o seu perdão, mas nesta hora, eu abro meu coração, e eu recebo a Jesus Cristo, como meu único Senhor, como meu único Salvador. Pai Celestial, lava-me nesta hora, no sangue de Jesus, purifica-me, de todos os meus pecados, e escreva o meu nome, no livro da vida, porque agora eu sei, que eu estou salvo, eu sou salvo, em nome de Jesus. Eu libero o perdão, a todas as pessoas, que me ofenderam, que me entristeceram, e eu as abençoo, com salvação, em nome de Jesus. Eu quebro, nesta hora, todo pacto, toda aliança, com os poderes das trevas. Eu me declaro, livre e liberto, em o nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, dá-me da Tua paz, dá-me da Tua vida, seja o meu consolador, seja o meu guia. Pai Celestial, eu oro a Ti, agradecido, em o nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Isso, vocês que vieram aqui à frente, fiquem de costas para mim, dê meia volta, olhem para a igreja, a igreja tem algo a dizer a você, a igreja vai dizer o seguinte, sejam bem-vindos à família de Deus. Nós amamos, cada um de vocês, em o nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia. Venha comigo, por gentileza, Mateus, capítulo 8, de versículo 1 até o versículo 3. Mateus, capítulo 8, de 1 a 3. Quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, diga comigo, leproso. O que mais alto? Leproso. Leproso. Aproximando-se, adorou. De joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente, instantaneamente, no mesmo segundo, no mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Queridos, eu tenho dito isso para vocês, a Bíblia é um livro compacto, é um livro econômico. Por isso que eu sempre digo aos pastores, aos líderes ligados a nós, dizer o seguinte, olha, você precisa estudar, tem que estudar, você tem que ir atrás, você tem que conhecer um pouquinho de grego, você tem que fuçar um pouco a palavra de Deus, você tem que estudar, né? Por quê? Porque quando a gente se aplica ao estudo da palavra de Deus, você consegue, num versículo, desdobrar esse versículo e encontrar riquezas nessas dobras, porque o livro, ele é compacto, ele é bem, bem compacto. E aí, então, nós, pastores, pregadores, precisamos abrir e desdobrar esses textos para que haja uma melhor compreensão, é verdade? Por exemplo, se você for estudar direito, o direito tem toda uma linguagem, tem todo um tipo de abordagem, de linguagem, de verbos, de significação. Se você for estudar medicina, na medicina também tem toda uma linguagem, um verbo específico, uns verbos dirigidos para a medicina. Se você for estudar filosofia, existe toda uma linguagem especial de filosofia. Da mesma forma, quando nós lemos a palavra, quando você vem à igreja, existe toda uma linguagem focada, direcionada e aí, então, a gente precisa crescer, aprender, desenvolver esta linguagem. Por exemplo, o texto sagrado diz, no versículo de número 2, número 2 desse texto que nós lemos, um leproso aproximando-se, espera lá, espera lá, não existe isso, um leproso aproximando-se. É impossível um leproso aproximar-se de alguém. Por quê? Porque o contexto social da época, a lepra, simplesmente, era uma tragédia humana. A lepra é uma tragédia humana. A pessoa, ao ser diagnosticada leprosa, quando alguém dissesse, olha, você é um leproso, essa pessoa, ela era arrancada, ela era tirada da sociedade. Por quê? Porque a lepra é contagiosa. Se ele encostar em alguma pessoa, a outra pessoa fica leprosa. Se encostar na outra, a outra fica leprosa. E a pessoa, e a lepra não tinha cura. Simplesmente não tinha cura para a lepra. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam os leprosos, as pessoas que foram diagnosticadas, leprosas, tiravam e colocavam num canto. Algumas cidades maiores tinham um vilarejo, a vila dos leprosos. E os leprosos ficavam ali. As cidades menores, conforme a região montanhosa, haviam algumas grutas, literalmente algumas grutas, nas rochas, e ali eles colocavam os leprosos, cercavam e colocavam os leprosos ali. Era assim que se vivia. Quando o texto diz que esse leproso aproximando-se de Jesus, não, não, não. Precisamos entender isso. Precisamos ver por que que isso está aí. Porque os leprosos, eles não podiam sair da vila dos leprosos ou da gruta dos leprosos. Os leprosos, eles não eram sustentados, cuidados pelo Estado, não, não. Eles eram cuidados pelos próprios familiares. Então, os seus familiares, por exemplo, tinham uma gruta, a gruta dos leprosos. Então, o familiar, o esposo, a esposa, o marido, os filhos, os pais, eles vinham de tempo em tempo, até determinada distância, considerada segura. E ali, então, tinha uma pedra, tinha ali uma madeira, um tronco. E a pessoa vinha com o alimento, colocava ali sobre aquela pedra, sobre aquela madeira, e gritava o nome do seu familiar, que era leproso, que estava lá dentro daquela gruta ou lá naquela vila. E gritava o nome da pessoa, fulano de tal. O leproso sabia que o seu familiar estava lhe trazendo comida, colocando comida ali. Ele vinha, então, para pegar a sua refeição, para pegar a sua comida. Agora, é interessante, queridos, que o leproso, a lepra ia simplesmente devorando a pessoa. Ia comendo, corroendo, ele perdia a orelha, ele perdia o nariz, ele perdia os lábios. Ia caindo o cabelo, ia perdendo os dedos, das mãos, dos pés. Ele simplesmente, a lepra ia corroendo, comendo o corpo da pessoa. E alguns leprosos já estavam com um estado mais avançado, que quando seus parentes iam ali, trazendo o alimento, ele lá de dentro da gruta escura, ele olhava a sua esposa ou o seu esposo, o parente que fosse, o familiar que fosse, o filho, mas ele não saía, porque ele não queria que esse familiar visse o seu estado. Ele não queria. Então, ele olhava, ele reconhecia a voz da sua mulher, reconhecia a voz do esposo, do pai, do filho, mas ele ficava escondido com vergonha. Com vergonha, ele não saía para dizer, Oi, querida, oi, querido, como você está? Não. Agora, vamos imaginar esse leproso. Vamos imaginar que ele tivesse, aproximadamente, 30 anos de idade, quando foi diagnosticado a lepra. E vamos supor que ele tinha um filhinho de, sei lá, 10 aninhos de idade. Ele jamais poderia esquecer aquele dia, onde as autoridades do povo, veio ali, diagnosticou que ele era leproso, e arrancou ele do seio da família. deixando a esposa e deixando o seu filho, de 10 aninhos. E levou ele para a gruta dos leprosos. E jogou ele ali. E duas, três vezes por semana, a sua esposa com o seu filhinho, vinham ali e colocavam comida, chamavam ele pelo nome, fulano de tal, querido, aqui está o seu alimento, aqui está a sua comida. eu fiz a comida que você gosta, eu fiz o prato que você gosta, aqui está o alimento que você gosta. Mas ele... O leproso, ele não podia sair daquela gruta. Ele estava com vergonha. Ele olhava o rosto do seu filhinho, o rosto da sua esposa, mas eles não viam mais ele. Ele colocava um capuz sobre a cabeça, ele escondia as suas chagas purulentas, mal cheirosas. Vamos supor que esse leproso tenha estado ali por três anos, quatro anos, cinco anos. Ele via que o seu garoto estava crescendo. Ele olhava e via que o menino crescia. Quando o menino chegava ali, uma vez por semana, duas vezes por semana. Mas era um filho que não tinha um abraço do pai, o carinho do pai. Era um pai que não podia brincar com o filho, não podia falar com o filho, não podia educar o filho, não podia corrigir o filho, porque ele era leproso. A lepra, uma tremenda tragédia. Que levava a pessoa a viver isolada. Interessante que havia um conceito na época, de que a lepra era o juízo de Deus, era a ira de Deus sobre a pessoa. E essa pessoa, então, vivia debaixo de condenação, debaixo de peso, debaixo de tristeza. E muitos pensavam, o que foi que eu fiz de errado para merecer esse castigo, essa penalidade? O que foi que eu fiz de errado, Deus? Deus, ao menos se eu soubesse, qual é o meu pecado, Deus? Eles tinham toda essa culpa, essa condenação, essa opressão. O isolamento da família, o isolamento da sociedade. Não tinha mais projeto, não tinha mais trabalho. Poderia ser ele o profissional que fosse, capaz que fosse. Ele era arrancado da sociedade, jogado naquela gruta. E, além disso, ele tinha culpa. Alguns leprosos entravam numa crise emocional, existencial tão grande, que eles diziam, eu não aguento ficar aqui nessa gruta, não aguento ficar aqui nessa vila. Então, eles se cumpriam com capuz, roupas, mangas compridas, e eles saíam na sociedade para ver um pouco, para ver uma outra paisagem, um outro ambiente. Mas, se, porventura, alguém se aproximasse dele, ele gritava e dizia assim, leproso, leproso. Ele se autodenunciava. E as pessoas se afastavam dele. E muitos pegavam em pedras para apedrejá-los. E muitos leprosos, que se afastavam muito da vila ou da gruta, eles eram apedrejados. Morriam apedrejados. E o leproso sabia que, ao sair, ele corria risco de vida. Ele poderia morrer apedrejado pela sociedade. Porque ninguém queria um leproso perto. Porque a lepra era contagiosa. Essa era a situação. Esta era a situação. Era isso que estava acontecendo. Lepra. A Bíblia também diz que é símbolo do pecado. Pessoas que se envolvem na prática do pecado. Que vivem pecando. Que planejam pecar. É um tipo de lepra. Quantas pessoas destroçam seus lares, a sua família, a sua profissão por causa do pecado. Por causa do pecado. E, às vezes, perdem tudo. E, às vezes, são jogados à margem da sociedade por causa do pecado. A lepra também simboliza o pecado. É um tipo de pecado. Agora, esse texto que nós lemos diz que esse homem aproximando-se de Jesus. para ele aproximar-se de Jesus, ele teve, intencionalmente, conscientemente, sair da gruta, vir em direção a Jesus. Agora, querido, Jesus, ele não andava sozinho. Por onde Jesus passava, uma grande multidão seguia Jesus. Olha o que diz o texto no versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Grandes multidões o seguiram. Como é que um leproso poderia aproximar-se de Jesus se ele estava no meio de uma multidão? A multidão, naquela época, se formava da seguinte forma. Estava aqui Jesus. Vamos supor, eu sou Jesus. Ao redor de Jesus estavam os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus eram os seguranças de Jesus. Eles andavam armados. Pedro andava com espada. Lembra quando vieram pegar Jesus que ele arrancou a espada e cortou a orelha daquele homem, do malco? Então, os discípulos de Jesus eram os seguranças de Jesus. Jesus andava com segurança. E Jesus tinha uns 12 discípulos e tinha mais 70. O grupo de discípulos de Jesus era de 70 pessoas. E a multidão, então, se formava assim. Jesus estava ali primeiro os 12, depois os 70. Depois vinha os homens. Os homens. Se fosse alguma autoridade, algum homem importante, algum vulto da sociedade, este poderia até aproximar-se e andar do lado de Jesus. Por isso que você encontra muitas vezes que Jairo, o principal da sinagoga, falou com Jesus, fulano falou com Jesus, porque eram as autoridades da época. E depois dos homens, aí vinha o grupo das mulheres. As mulheres, depois que formavam, então, a multidão. Por isso que quando você vê na Bíblia que uma mulher aproximando-se de Jesus não era tão simples assim. Lembra da mulher cirrofinícia que veio gritando atrás, Senhor, a minha filha está terrivelmente possessa, endemoniada, lembra? E os discípulos diziam para Jesus, Senhor, manda essa mulher para casa, manda ela calar a boca, ela está gritando no meio da rua, olha que vexame. Era assim. Lembra? E depois das mulheres tinham as crianças. Era assim que eram formadas as multidões. E o texto sagrado diz que, certa feita, as crianças queriam chegar até Jesus. Os pais queriam levar as crianças até Jesus. E quando eles estavam chegando perto, chegando perto, os discípulos de Jesus, era a última barreira, os discípulos de Jesus não deixavam as crianças se aproximarem. Pegavam uma pelo cabelo e jogavam, chutavam a outra, davam pescoção na outra. Era assim que os discípulos de Jesus fizeram com as crianças. Queridos, eles rechaçavam com violência. Você acha que as multidões daquele tipo, andavam tudo assim, Jesus está passando. Não. Se eles passassem por um vilarejo, eles quebravam cerca, eles pisavam em cima das hortas, aquela multidão destruía tudo. Era assim. Era assim que eram formadas as multidões. Por isso que esse texto diz que, as multidões seguiram Jesus, ele desceu do monte e aproximando-se dele um leproso. Ei, 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 espera aí. Você sabe que a Bíblia é um livro compacto, você tem que abrir, abrir, abrir para ver o que está escrito ali. Como assim, aproximando-se dele um leproso? Para esse leproso aproximar-se, ele saiu intencionalmente da sua gruta, ele tentou encobrir o máximo que ele podia, as suas lepras, e ele teve que se infiltrar entre a multidão. Ele teve que se infiltrar entre a multidão. E é interessante que quando ele viu Jesus, ele se autodenuncia. Ele diz assim, leproso, no meio de uma multidão, os primeiros a saírem correndo foram Pedro, João, Tiago, os primeiros a saírem recorrendo foram eles. Leposo, o leproso, e a multidão já pegou em pedras e diz, como que um leproso vai estar no meio da multidão? Não pode! E alguém diz, não, ele tocou em mim, ele tocou em mim, e já tirou a capa, já jogou a roupa, não, não, mas ele... Já causou um tumulto, irmãos, que vocês não imaginam. E algumas pessoas já pegando em pau para dar na cabeça dele, vão matar esse camarada, safado, sem vergonha, leproso, você não pode estar aqui. Já aconteceu de você apacentador receber alguém no seu grupo familiar e de repente ele diz, eu vou contar um pouco o meu passado. Ele começa a contar o passado, o pessoal vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e liga para o Gabriel e para a Lizete e diz, tira esse cara do meu grupo. Não, tira do meu grupo. Não, tira do meu grupo. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Exatamente o que estava acontecendo ali. Exatamente o que estava acontecendo ali. E o texto sagrado diz que ele se aproxima de Jesus, se prostra de joelhos, adora Jesus e ele diz assim, Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode-me purificar. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Queridos, Jesus é o único que quer e pode. É o único. Jesus é o único que quer e pode. Jesus é o único que pode e quer. Tem um ditado que diz, não, querer é poder. Não, não é verdade. Querer não é poder, não. Mas Jesus é o único que quer e pode. Jesus é o único que pode e quer. Existem pessoas que até querem nos ajudar em algumas situações, não é verdade? a mãe que está vendo o filho mergulhar nas drogas, a filha na prostituição, no adultério, essa mãe, esse pai, às vezes, quer ajudar, mas não pode. Existem pessoas que até podem nos ajudar em algumas áreas da nossa vida, mas não querem, se afastam. Não, 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 isso não é meu problema. Não, não vou me envolver nisso. Não, não vou ajudar, não vou estender a mão. Mas graças a Deus por Jesus, graças a Deus por Jesus, Jesus Cristo, Ele quer e Ele pode, Ele pode e Ele quer. Seja qual for a área da sua vida, Ele pode te ajudar. Seja qual for a sua necessidade, Ele pode suprir. Seja qual for o seu problema, Ele pode resolver e Ele quer resolver. Jesus pode e quer. Não existe impossíveis para o Senhor. Não existe barreiras para o Senhor. Não existe problemas para o Senhor. Não existe adversidade para o Senhor. Se você chegar diante dEle, seja qual for a sua necessidade, hoje, agora, nesse instante, você que nos acompanha pela internet, aonde você estiver, tem uma necessidade, apresente-se diante de Jesus. Chega e diz, Jesus, por favor, o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Me ajude, Senhor. E Ele vai dizer assim, eu quero, eu posso, eu posso, eu quero. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus pela dádiva de Jesus. Meu irmão, nunca calcule o poder de Deus. nunca meça o poder de Deus. É maior do que você pensa. Nunca calcule o poder de Deus. É maior do que eu e você pensamos. Ele é Deus, criador do universo. Ele se curva para ver as estrelas. Ele é um Deus de amor, de compaixão. Ele nunca rejeita. Ele nunca rechaça. Ele nunca diz não para aqueles que se aproximam dEle. Ele é Jesus, o Filho de Deus. e esse leproso, numa situação tensa, as pessoas querendo matá-lo. Ele, ele tomou essa decisão no desespero, na angústia. Ele já não sabia a quem recorrer, o que fazer. Ele via assim, semana após semana, o seu corpo sendo carcomido, sendo destruído, corroído. E agora ele, em desespero, ele vai até Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Aleluia. Queridos, o amor de Deus é contínuo. Deus não interrompe o amor dEle. O amor dEle permanece para sempre. O amor dEle está sobre a sua vida agora, nesse instante. O amor dEle paira sobre você. Está sobre cada um de nós. O amor de Deus está sobre cada um de nós. Perfeito, completo, único. e Deus também não nos ama sob medida. Não, Deus hoje está me amando 50%. Se eu fizer alguma coisa para Ele, Ele me ama 70%. Não. Deus nos ama completamente e continuamente 100%. Aleluia. E no meio daquela situação inóspida, caótica, difícil, adversa, esse homem se prostra diante de Jesus e o texto diz que o Senhor Jesus versículo 3. Vamos ver o versículo 3. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Não, 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 não pode. Não pode. Como Jesus vai estender a mão e tocar num leproso? Não. A lepra é contagiosa, ela é transmitida, é transmissível. não. Vamos imaginar que esse homem estivesse a 4, 5 metros de Jesus. Jesus, então, caminha em direção a Ele. Eu posso ver alguns discípulos dizendo, mestre, ele é leproso, é contagioso, não se aproxima, mestre, é perigoso. Não. E Jesus continua andando, Jesus inclina-se para aquele homem e a Bíblia diz que Jesus toca naquele homem. Queridos, você pode imaginar quantos anos que aquele homem não recebia o toque de alguém? você pode imaginar há quantos anos que aquele homem não recebia um aperto de mão, um abraço? Há quantos anos que aquele homem não sabia o que era ser tocado por um semelhante? Eu posso ver Jesus aproximando-se, colocando a mão dele sobre a cabeça daquele homem, aquele cabelo desgrenhado, sujo, com pulso, fedido, ele põe a mão sobre a cabeça daquele homem, ele desce a sua mão na face daquele homem, aquele homem olhando para o chão, de repente Jesus coloca a mão assim no queixo daquele homem, levanta o rosto dele, os olhos daquele leproso olha para Jesus, Jesus olha para aquele homem e Jesus diz, eu quero, aleluia, aleluia, Jesus diz, eu quero, Jesus diz, eu quero, eu quero que você seja purificado, queridos, nós podíamos ficar uma semana conversando sobre esse eu quero, sabe o que significa isso? Ele não quer que você sofra, ele não quer a sua dor, ele não quer a sua lágrima, ele não quer a sua angústia, ele não quer a sua miséria, ele não quer a sua escassez, ele veio para trazer vida e vida em abundância para cada um de nós, não importa a situação que você esteja passando, a situação onde você esteja inserida, não importa as acusações, não importa as pedradas, antigamente eles pegavam em pedras, hoje eles pegam em e-mails, hoje são e-mails para ferir, para denegrir, para mentir, para inventar histórias, e-mails, pessoas que se deixam usar pelo inferno para reproduzir e-mails, recebem o e-mail, lê e já passa para outros, propagadores de mentira, de iniquidade, de transgressão, Jesus diz, eu quero, eu quero, eu quero que você seja purificado, eu quero, eu quero que você seja limpo, queridos, aquele homem esperava uma pedrada, como eu disse, esperava uma paulada, esperava um chute, esperava morrer, amassado, massacrado ali, e Jesus toca aquele homem, levanta a face daquele homem, leva o homem a ver Jesus, a ver o filho de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, Jesus vem ali e transtorna, e quebra, e viola, todas as regras, todas as leis, impostas pela religião, impostas pelos homens, ele diz, eu quero mudar a sua situação, eu quero mudar o seu destino, eu quero mudar a sua vida, eu quero, disse Jesus, graça, aquele leproso não merecia nem estar ali, muito menos estar na presença de Jesus, muito menos ser tocado por Jesus, muito menos receber a cura de Jesus, graça, 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 eu quero, diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus quer o teu melhor, Jesus quer a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa paz, ele quer o nosso lar feliz, ele quer a nossa empresa próspera, ele quer, ele quer, Jesus quer, Jesus quer, e ele pode, ele pode, ele quer, ele quer, ele pode, ele pode, e ele quer, ele é Jesus, aplauda a ele, ele é digno, glória a Deus, versículo 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, e Jesus disse, só que é o seguinte, agora você tem que fazer uma oferta de sacrifício, dê tudo o que você tem, e aí você vai ser curado, daqui um mês você recebe a cura, daqui um ano você recebe a cura, foi isso que Jesus fez? Leve o lencinho do apóstolo, aí você vai receber a cura, leve a meia do apóstolo, aí você vai receber a cura, foi isso que Jesus disse? Não, 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 o texto diz, imediatamente, instantaneamente, ele foi purificado da lepra, aleluia, 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 queridos, e não era somente, e não era somente a cura da lepra, ali precisava de um milagre criativo, o nariz que ele já havia perdido, precisava ser recriado, a orelha que já havia caído, precisava ser recriada, o cabelo emplastrado, aquela coisa horrível, precisava ser transformado, no cabelo limpo, cheiroso, perfumado, os dedos que já haviam caído, precisavam nascer de novo, a pele que ele já não tinha, precisava ser restaurada, aquilo começou a fazer tudo de novo, o nariz novo, e Jesus tira aquele capuz, as pessoas olhando, não, mas é o nariz novo, olha, nasceu a orelha, eu vi uma orelha, nasceu a orelha, ele não tinha, agora tem, olha as mãos, ele não tinha dedo, agora tem, olha, e aquele homem ficou em pé, os pés, perfeito, pele nova, olhar novo, sobrancelha nova, tudo novo, unha nova, lábios novos, tudo novo, aleluia, que coisa tremenda, aleluia, 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 a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre, o mesmo Jesus que disse para aquele leproso, eu quero, ele está aqui nesta hora, ele passei entre nós, ele está perguntando para você, o que você precisa, o que você quer, diga, Jesus toque a minha vida, liberta-me desse pecado, liberta-me desse vício, liberta-me dessa opressão, liberta-me desse ódio que está no meu coração, Jesus transforma-me, faça-me uma nova criatura, eu preciso de ti Jesus, Jesus coloque amor no meu coração, esperança no meu coração, vida na minha vida, e ele vai dizer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso, eu quero, eu quero, eu quero, aquelas pessoas, olha para o leproso, olha para Jesus, olha para o leproso, olha para Jesus, Jesus em pé, só vê gente disfarçadamente, jogando a pedra, para trás, assim, soltando a pedra, e se aproximando do homem, eu sabia que ele ia ser transformado, aí Jesus olha para ele, sorri, e aquele homem vai se afastando, vai saindo, 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 ele chega em casa, depois de alguns anos, ele bate na porta da casa, a mulher diz, quem será que é, e ela vai lá abrir a porta, olha, pois não moço, o que o senhor deseja, aí ele dá um sorriso, ela olha e diz, não, não, mas, você, você é você, você é quem eu estou pensando que você é, e nisso chegou o garotinho, agora já com uns 15, 16, 17 anos do lado da mãe, e diz, mamãe, quem que é, é, filho, eu acho que é, mas não sei se é, mas, mamãe, quem que é esse homem, mamãe, que transformação foi essa, que mudança, o que está acontecendo, filho, esse é o seu pai, mas mamãe, você disse que não tinha jeito, que ele era um alcoólatra, que ele era um adútero, que ele era um perdido, que ele era um bandido, que ele era um desgraçado, o que aconteceu com ele, e ele, mamãe, eu não sei, filho, ele disse, eu encontrei com Jesus, e Jesus disse que queria e podia, eu me encontrei com Jesus, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, agora ele abraça a esposa, abraça o filho, e ela diz, mas o que aconteceu com você, ela diz, ah, não sei, tudo o que aconteceu comigo, eu, vou levar, semanas, meses, para explicar para você, o que aconteceu comigo, aleluia, aleluia, queridos, isto, é, Páscoa, isso, isso é Páscoa, a dádiva de Jesus, ele deu Jesus, para que as nossas doenças, dores e enfermidades, caíssem sobre ele, sobre Jesus, isso é Páscoa, para que eu e você vivêssemos, em novidade de vida, para que eu e você vivêssemos, em paz, para que eu e você vivêssemos, cheios do Espírito, para que eu e você vivêssemos, em esperança, quero convidar você a ficar em pé, por gentileza, aleluia, 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 você sentir liberdade, fecha os teus olhos, por um minutinho, já estamos encerrando, mas existe uma presença, tão gostosa, nesse lugar, oh Jesus, te chamamos Jesus, Jesus, o Senhor conhece a vida, do meu irmão, e da minha irmã, Jesus, a necessidade, que cada um está colocando, Jesus, eu ouso, dizer, no teu nome, que o Senhor quer, e pode, o Senhor pode, e o Senhor quer, Jesus, não precisamos mais viver, debaixo, do grilhão, da cadeia, da gaiola, da lepra, do ódio, da inimizade, da ira, da raiva, Deus, Jesus, livra-nos daí, Jesus, tira-nos daí, Jesus, do álcool, da pornografia, dos pensamentos impuros, recebemos a tua graça, Senhor, recebemos a tua graça, Senhor, recebemos a tua graça, Senhor, Jesus, liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos de nós mesmos, mais de Jesus em nós, toca-nos, Espírito Santo, toca-nos, uma vez mais, toca-nos, toca-nos, uma vez mais, toca-nos, toca-nos, envolve-nos com os teus braços de amor, toca, Senhor, essa mulher, toca esse homem, toca essa família, Senhor, essa filha, essa filha, esse pai, essa mãe, toca, Senhor, toca, Senhor, essas emoções, toca esses sentimentos, toca no Senhor, o Senhor quer e o Senhor pode, o Senhor quer e o Senhor pode, o Senhor quer e o Senhor pode, toca, Senhor, essas finanças, toca esse emprego, essa empresa, esses sonhos, esses projetos, toca, Senhor, toca, Senhor, Toca no Senhor Toca no Senhor Queremos mais de Ti Mais da Sua glória Mais da Sua visitação Toca no Senhor Já estou no grande dia Venceu a morte e me resgatou Cantarei, Jesus vivo está Do sepulcro Ele saiu Vida eterna Ele conquistou Cantarei, Jesus vivo está Vivo está Viva feliz, tão feliz Meu coração, amor Viva feliz, tão feliz Viva história e me morreu O mesmo eu não sou Confiando em Teu amor E eu chego a Ti, pois livre estou Tu és meu, Cristo eu sou Alegria, paz sem fim Quando o pranto e neve cessará Cadarei, Jesus vivo está Vivo está Vivo está O mesmo eu não sou 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 O mesmo eu não sou O mesmo eu não sou O mesmo eu não sou Legenda Adriana Zanotto